Já era mais gostosa, ficou mais bonita e mais inteligente, Doriane 9 embalagem quadrada, cabe em qualquer cantinho, Doriana, gostosa como sempre, bonita como nunca. Plantão Econômico Volkswagen. A Volkswagen acaba de anunciar as novas condições de pagamento para a compra do seu carro zero quilômetro. Toda a linha 98 com apenas 3% de entrada. O saldo parcelado em até 36 vezes fixas, sem balões, todos emplacados e com tanque cheio. Essa promoção está tão boa, que até eu vou aproveitar. Com meditização? Tudo bem, a lista vem! Temesk Mistel. Lista é mistel. Se sua mãe é como a nossa, que vive regulando o que cê gosta... Nananina não! Entuxando vitamina! Vai tomar tudo! Faz assim, ó. Pede a Dez pra ela. A Dez tem tudo que ela adora e é super gostoso. Fora que a Dez vai te dar força. Muita força pra você aguentar a sua mãe que é... Linda, fofa, poderosa! Chegou a Dez. Tem tudo pra você gostar. Facilite sua vida com o momento econômico do móvel. As melhores ofertas pra você. Pesquise e comprove. Cozinha completa de cerejeira. 299 à vista ou 34,9 mensais. Do móvel. Preenche o seu lar. Vou buscar um brinco, já volto. Pra mim, os cabelos escuros são como a noite. Às vezes parecem opacos e sem vida. Por isso, mudei pro novo Seda Melanina UV. Shampoo e condicionador especiais para cabelos escuros. Eles contêm melanina, um pigmento natural e um filtro UV... Que protege a cor e devolve o brilho dos meus cabelos. Nossa, como você tá bonito. Cabelo é tudo. Cabelo é seda. A receita do dia da Pizza Hut continua. E agora com mais sabor. De segunda a quarta-feira, você tem 50% de desconto na pizza do dia. E mais novidades no pedaço. Sabores especiais. Maior variedade pra você. Continuam também as pizzas favoritas, como a de mussarela. Que quando for a pizza do dia, sai por apenas R$ 6,70. Venha e confira. De segunda a quarta-feira, a pizza mais famosa do mundo, ainda mais gostosa. Pizza Hut, a melhor receita para bons momentos. A drogaria catarinense está com ofertas incríveis para essa primavera. Confira. Catuana líquida de R$ 10,20 por R$ 7,26. Zero cal líquido de R$ 3,00 por R$ 2,40. Bronzeador Sandown 30 de R$ 16,40 por R$ 13,00. Ofertas de Primavera. Drogaria catarinense. Você vai adorar. A vida é assim. Um dia, a gente está por cima. Outro dia, a gente está por baixo. A vida é assim. Um dia, a gente toma Kaiser Summer Draft. O outro dia, também. É o Barramalho Romântica, em CD e cassete, Globo Polidor. A análise das contas do governo em 96. Nesta terça, em debate no RBS Entrevista. A nova crise no governo de Santa Catarina. Terça, depois do Jornal da Globo. RBS Entrevista. Oferecimento, Multialarme, Vigiserve, Minaplast, Ponto 65 e Neilar Alimentos. A análise das contas do governo de Santa Catarina.